A vidente rica é a mais velha de todas as videntes Antes de assistir o vídeo, inscreva-se O nome é Vika Ivankovic É a mais velha de todas as videntes Desde o ano de 1981 Nossa Senhora, Rainha da Paz Aparece a eles com o intuito de promover a paz A missão de Nossa Senhora da Terra Através de suas mensagens É promover a paz A vidente rica geralmente fala das mensagens da Mãe de Deus Aos peregrinos que vão ao seu encontro na escada da sua casa Onde passou a maior parte da sua infância Vika está sempre alegre e sorridente A missão de Vika dada por Nossa Senhora, Rainha da Paz É rezar pelos doentes Vika tem alguns segredos que já foram revelados Por Nossa Senhora em breve irá acontecer no mundo Então, meus irmãos, estamos no período de graça É hora de se converter para Deus Pois Nossa Senhora afirma que quando os segredos acontecerem Será tarde demais para a coração Inscreva-se no canal Evangelizando com Maria E fique por dentro das novidades Não se esqueça de tocar o sininho para receber as notificações Até logo!